A CIDADE NO BRASIL A Cátia, o prazer é meu, 23 anos de idade, terceiro ano do Atlético, projeto novo do Atlético, o Atlético teve, para quem não sabe, futebol feminino na década de 80 e agora volta com um projeto completamente novo em termos daquilo que é o futebol também feminino e sobretudo com resultados verdadeiramente maravilhados. Eu tenho aqui a ver, mas para quem não acompanha muito o futebol do Atlético, no feminino, 11 jogos no campeonato, 9 vitórias, 2 empatos, 0 derrotas. Cátia, parabéns, como é que te sentes fazendo parte de uma equipa que não sabe o que é perder? Este ano, sabes o que é perder? É muito bom, só perdemos uma equipe na taça de Portugal, também não temos 100 vitórias, é futebol do trabalho, é muito ruim a nossa equipe, já começámos a perder, mas nunca perdemos, porque juntos não aprendemos o que é ótimo e sim, por mesmo que é um trabalho de equipa, um trabalho de equipa técnica, acho que está a ser acertado a perfeição e isso é o nosso resultado. Vocês perderam Famolicão, a maior realidade à parte, perderam uma taça, 100 a 0. Onde é que o futebol entra na tua vida, na realidade? O futebol... Tu tens 23 anos, portanto, há quantos anos é que jogas futebol? Eu jogo futebol de pequenino, mas federável, comecei, comecei aos 14, e depois 16 numa equipa, e aqui a 17 é definida, mas o futebol tem grande parte da minha vida, é tu, vai ficar lá. Diz-me uma coisa, é uma entrevista hoje um bocadinho diferente, que é uma menina, tens 23 anos, tu chegaste a casa, queres jogar futebol? Qual foi a reação da tua família? Ela foi, foi muito boa. Eu desde pequenina, eu não atragava a bola, o meu primo foi jogando a escola, durante muito tempo, e também me ajudou a ganhar esse fichinho. E sempre tive o apoio da minha mãe, de um vôo, foi fundamental também, porque sei que há pessoas que não têm, mas eu desde pequenina sempre tive o apoio. Nunca sentiste nenhum estigma social? Ah sim, na escola. Como é que era? Jogar a bola com miúdos na escola? Ah, era bom, porque eu ganhava. Ganhava? Era bom, era bom, claro que elas diziam, ah, meninas, ganhava a bola, não, sentia isso, mas depois que no jogo jogava eu não sentava a diferença, e depois acabava-me por admirar, e acho que é isso, isso é importante. Tu tens vinte e três anos, és uma das capitães da equipa, és tu, é Marta e Elias, não é? São três. Estás aqui no Atlético há três anos, quando começa, de facto, o projeto novo do Atlético, ao nível do futebol feminino. Que diferença é que tu notas, desde aí, para agora? Há uma diferença muito grande? Sim, mais ou menos apoio, mais ou menos apoio, nós sentimos muito mais apoio nesta época. No primeiro ano, o Pilarco é um primeiro ano, não se pode esperar muito, mas sentimos que fizemos um bom trabalho, principalmente na última parte da época, com a antiga equipa técnica, foi um trabalho excepcional. Acabámos em quinto, mas foi o primeiro ano de futebol no Atlético, e com apresentados bons, e acabámos, o Campeonato do ano passado, a saber jogar agora, que é muito importante. O que é que tu entendes por a saber jogar a bola? Nós, nós, no futebol feminino, às vezes, estou muito bom no ar, então, no jogo, assim, um bocado mais feio, digamos assim. O ano passado, eu senti uma alegria devido à treinadora portugues, porque, como treinadora, as cartas para jogar, eu senti que conseguimos ter a bola ao céu, tocar a bola, que não nos jogava, que não nos jogava, e isso, apesar de termos acabado na meta da bola, sinto que melhorou tanto em números, como nos ajudou como jogadores e professores. Portanto, agora, também note que agora há uma diferença, que é um treinador e não uma senhora. Há diferença entre ser treinada por uma senhora e, neste caso, agora, pelo grupo? Ah, paraqueles que não há sempre. Quando ele dá a dura, eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre ele, ele teve algum cuidado, teve uma resposta politicamente correta. É mais fácil levar a dura de uma senhora treinadora ou de um senhor técnico? Quando é dura, é difícil, mas sim, nota-se que ele tem um bocado mais cuidado, sim. Até porque somos um papel muito jovem. Qual é a média? Vinte, vinte e poucos anos de idade? Ou menos, talvez. Mas sim, por aí. E ele tem cuidado, porque nós somos meninas ainda. Eu sou das mais velhas, mas há meninas muito sensíveis e é normal ele ter a seguridade. Então, é uma das capitães. O peso de responsabilidade de vestir a camisola do Atlético, que é um pulpo histórico, pesou-te? Quando soubeste, vou ser capitã, monta as capitãs e a capitã. Eu não queria ser capitã. Mas por ti? Não, porque eu tenho um estilo de jogo um bocado mais… Tu és lateral, tu és a lateral direta. Qual é o teu número? É, setenta e sete. Portanto, ou direta ou esquerda, não é? Normalmente agora… O que é que custou o setenta e sete por ti? Eu sempre custei muito o sete. E já há alguns anos que o sete, como eu falava, não, lateral, sete. E pensei, setenta e sete. E já estou há alguns anos, tenho uns quatro ou cinco anos com o setenta e sete. Portanto, recebeste a notícia que podias ser capitã da equipa. Quando és de facto capitã da equipa, que mensagem é que dás às mais jovens? Sobretudo isso. Acima de tudo, desde o início, tanto eu como a Marta e como a Inês, tentamos transmitir o que é jogar e o que é vestir a camisola do Atlético, acima de tudo. Porque é um clube diferente. E chegamos cá e nota-se isso. Na massa adepta, na estrutura e acima de tudo é isso que nós queremos transmitir. E depois é honrar a camisola e jogar e soar pela camisola acima de tudo. E eu sinto que elas também já têm essa percepção e já jogam o Atlético no Portugal, o que é muito importante. O que é que é jogar o Atlético? Para quê? É resistir. É ter raça. É não andar um jogo prevencivo, como nós temos feito e bem. E é lutar acima de tudo. Estás aqui numa sala, onde fizeste testes médicos. Portanto, estamos aqui numa sala, na aula de futebol aparece, que é básquet, basicamente é o básquet. Um dia, portanto, o Atlético, nesta altura, vai ganhar o campeonato. Os campeonato, nesta série, não vai ter uma hipótese. Não ganhamos. Nós precisamos dos pontos e vamos entrar nos pontos, e é isso que nós queremos. Não pensamos de outra forma. Claro que é um som que todos nós temos que ganhar este tempo, mas ainda faltam 3 pontos e nada é… Com o Damiense, o último jogo, não é? Ganhando ao Damiense, portanto, vamos entrar depois numa fase seguinte, que pode ser de apuramento para subida. Estarias à espera, quando assumiste, ou quando vocês assumiram, de facto, esta nova temporada, que era possível sonhar com a possibilidade eventual de chegar à primeira liga, à liga BPI? Sim, quando apresentou o projeto, sempre teve esse objetivo, e sempre foi um objetivo claro na nossa equipe, e sempre foi por isso que nós jogamos. Agora, claro, daí do objetivo para concretizá-lo, vai muito, mas há dias em que tu pensas e ficas a se calhar, e se calhar não vai dar. Mas faltam os três pontos, e esse aí temos três focadas. E qual foi o jogo mais difícil da temporada? O jogo mais difícil, foi o único jogo onde perdemos pontos a ver, foi contra os pastéis, e foi contra o Damiense, que empatámos. Primeiro jogo do campeonato, empatámos um local com os pastéis na nossa casa, primeiro jogo de muitas, em campeonato sério, super normal, apesar de nos exigir, depois fizemos um jogo de espectadores, e lá em casa do Damiense, também empatámos. Não fomos muito felizes na finalização, mas são esses os jogos mais difíceis. Agora vamos entrar aqui numa fase diferente, que é o apoiamento para a Cedera, é outra realidade. Para quem não sabe, vamos encarar equipas que jogam, e com os jogadores profissionais. Ou seja, nada, nenhuma de vocês é profissional. Quando tu entras em campo, sabendo que tens ao teu lado uma adversária, que ganha 3, 4 mil euros, que é relevo, de facto é essa, para quem não tem ideia, o atlético vai tentar subir contra equipas profissionais. É motivação extra, ou é aquele sentimento, cumprimos o mínimo e a partir de agora tudo aquilo que for é ganho? Nós não jogamos sempre para ganhar, claro que nós sabemos que quando a equipe dos profissionais não faz ser nada fácil, tivemos o exemplo do Fomalicão, mas o que me deixa orgulhoso da nossa equipa é que mesmo com o Fomalicão, para vermos os três, pode dizer, nunca assistimos do par, pelo nosso gol, não somos uma equipa que, ok, elas são muito superiores a nós em termos de estrutura e financiamento, então vamos nos barricar e vamos meter o autocarro para trás e não, e é isso que eu gosto muito nesta equipa, é o que nós acreditamos sempre, e vamos jogar jogas do Peugeot, qualquer que seja, Benfica, Amora, Paipis, sabendo, claro, das nossas dificuldades. Apoio de te falaste há 3, 4 vezes aqui dos adeptos, como é que é? Viajar, que eu sei que, por exemplo, jogo do Fomalicão longe, muito longe daqui, 3, 4 horas de autocarro, chegar ao campo do Fomalicão e ter adeptos do Atlético, como é que é? O que é que vocês sentiram na altura de chegar ao campo e sentir realmente aquela massa de adeptos do Atlético que vos acompanhavam? É sentir jovens no Atlético de Portugal, porque foi espetacular, vermos que nós estávamos a jogar em casa em Fomalicão, foi, 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 eu gostei imenso, porque para além de terem aparecido, fizeram barulho e estiveram a cantar os 90 minutos inteiros, mesmo não os fomos a perder, porque eles sentiram também que nós estávamos a dar o nosso melhor, e o apoio deles é fundamental e quero desde já agradecer, não só desse jogo, mas outros jogos que eles têm comparecido. Eu sei que é difícil, não é? Porque temos um futebol sério também, mas nota-se o forço do futebol e quer agradecer. Como jogadora e uma das futebols da equipa, é importante para o Atlético ter formação também no Fomalicão? Meninas juvenis, iniciadas… Eu acho que se houver estrutura para isso, se houver um apoio para isso, por que não? Acho que o futebol Fomalicão vai ficar a lá, mas foi como o Ludo disse, é preciso ter uma estrutura que também é com isso, não é só, ok, queremos, vamos criar… Conece o presidente do Atlético ou não? Pronto, é só para… Não, podias não o conhecer. Não, não, já vai ver. E que tal? Não é… Qual é a palavra que ele habitualmente dá? É de jogarmos e honrarmos a com o jogo. E que tal? Vocês sentem isso? Sim. Sentimos. Sentimos. E é importante. Sim. É importante. Diz-me uma coisa, eu não sabia, também, uma entrevista hoje, aqui um bocadinho diferente do habitual, porque eu não conhecia a Cátia, acabei de ir a conhecer. Tu vi-nos longe, Pinhal de Ovo. Exatamente. Portanto, para quem não sabe, tu fazes um esforço terrível para vir treinar? Sim. É um bom esforço, porque é morar com as almas, digamos assim, literalmente. Quanto tempo em tu demoras a… quantos há este caso para chegar ao Atlético, por exemplo? Eu demoro… cinquenta minutos. E no mês já a gente fala aí, e cinquenta minutos. Portanto, mais um bom treino, mais um banho, portanto. Portanto, chegando aqui, imaginemos, às sete à tarde, chegas a casa à meia-noite. Sim, eu, em dias estranhos, chego sempre a casa à meia-noite. Da manhã. E no dia a seguir, para a hora. Exatamente. Não sei, é mesmo amor ao futebol? Sim, sem dúvida. Não há outra explicação, tem de ser, tem de ser. Era esse o exemplo que tu gostarias de passar às suas trevas, daquele compromisso? É necessariamente um compromisso, não é? Sim, sim. Portanto, às vezes é difícil… E mesmo, no meu caso, vocês não perdem, não sabem o que é perder, não. Quando perderem, como é que será a reação da equipa à primeira derrota da época? Não sei, mas eu sei que vamos continuar juntas, reunidas. E tenho a certeza que, espero que não, mas se houver uma, não vai haver a segunda. Porque nós somos ambiciosas e gostamos mesmo daquilo que fazemos. E este recorde é para continuar. Qual é a jogadora que tu mais aprecias na tua… Na minha equipa? Na tua equipa, não. Na tua equipa não vou fazer. Isso é uma maldade, não é? Como jogadora? Olhando para o plano nacional, internacional… Seleção Nacional, portanto, ok. Seleção Nacional. Eu imagino a resposta. Mas, diz-me. Na tua posição é em específico? Na minha posição em específico? Eu gosto muito da Matilde Fidalte. Matilde, exato. Da Matilde Fidalte. Era essa? Era essa? Era entre a Matilde e, por acaso, a Ana Góres. Fiquei na dúvida, porque a Matilde Góres também está lá fora, está no Milone. Sim, sim, sim. Não, está no… sim. Aliás, no sítio. A Matilde é prima do… 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 Do Bernardo Silva. Do Bernardo Silva. Exatamente. Próxima temporada, se não subirem, qual é o objetivo? Voltar a atacar a subida? Sim, sem dúvida. Nós já não pensamos mais abaixo que isso. Tem de ser. Este ano fizemos um ano extraordinário, porque o primeiro ano estamos com jogadoras novas, novas ideologias, estamos a brilhar. Se tudo der certo, vamos ser campeão sério. Portanto, o próximo ano é subir. Pronto. É ter todas as ferramentas para que consigamos subir a divisão e deixar a brilhar diante. em Guedes Nova, muito rapidamente para acabar. Treinar? Não? Um dia… Treinar não, mas preparar. Gostava de ser preparadora física. Temos aqui. Olha, obrigado Cátia. Foi a Cátia Sousa, 23 anos de idade, é uma das capitães do Atlético e, sobretudo, parabéns à Cátia e também ao futebol feminino do Atlético, pelo facto de, nesta altura, ainda não terem qualquer derrota e ainda sonharem, naturalmente, com a subida para a primeira Liga, a Liga BPI do Futebol Feminino.